Olá amigo produtor de GadeCorte, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor João Gonçalves Neto, usotecnista do canal Portal da Pecuária trazendo mais uma informação de qualidade para você que acompanha o nosso canal. Essa foto mostra vacas que pariram na época seca do ano, vacas que pariram no início da época seca do ano ou no meio da época seca do ano. Qual a consequência disso para a vaca e para o bezerro e para a rentabilidade da fase de cria? Vacas que parem no início da época seca do ano estão parindo em uma condição de baixa oferta de forragem. Então tem menos energia para essa vaca. Vacas que parem no início da época seca do ano não vão ter energia para realizar suas funções vitais, suas funções produtivas, que é o que? Se manter viva, produzir leite para o bezerro, recuperar escório corporal e entrar em sil. Olha o escório corporal dessas vacas que pariram na época seca do ano. Vacas apresentando aí cinco costelas visíveis, isso é um escório muito magra, a vaca está muito magra. E olha o escório corporal do bezerro das vacas que pariram na época seca do ano. Também está magro, apresentando as costelas visíveis. Então a consequência do manejo errado, da não adoção de uma estação de monta, que vai proporcionar que as vacas venham a parir no início da época seca do ano, a consequência é drástica, a consequência é terrível para a produção de bezerros e para a fertilidade das vacas. Vacas que parem na época seca do ano não têm condição de retornar o cio rapidamente após o parto, porque não têm energia, o pasto está seco. Vacas que parem no início da época seca do ano, falta energia para essa vaca recuperar escório corporal, falta energia para essa vaca produzir leite para o bezerro. Quais são as consequências? Bizerro desmamado leve, um longo período de serviço, ou seja, a vaca vai demorar muito para retornar o cio após o parto, um longo intervalo entre parto, ou seja, a vaca não vai conseguir parir e produzir um bezerro por ano, uma baixa taxa de fertilidade, uma baixa taxa de natalidade, uma baixa taxa de desmama, uma menor produção de quilo de bezerro desmamado para o vaca ano. Isso vai afetar diretamente a rentabilidade da fase de cria, porque a rentabilidade da fase de cria está ligada à taxa de fertilidade, à taxa de desmama. Quanto mais bezerro você desmamar e bezerro pesado, mais dinheiro você vai ganhar. Então, vacas que parem na época seca do ano, vão desmamar bezerros mais leves, vão apresentar uma menor taxa de fertilidade, vão desmamar menos bezerros. Como é que você faz para evitar essa situação? Implantando a estação de monta. A estação de monta consegue organizar a sua fazenda, para que as aparições ocorram na época correta, na época certa, você consiga aumentar a produção de arroba de bezerro desmamado. Vaca parida na época seca, no início da época seca, é prejuízo para o produtor rural. É só olhar o score desses animais. Se você quiser saber mais, quiser aprender mais, eu desenvolvi um curso completamente online, 100% online, onde eu vou ensinar completamente tudo que você precisa saber, para você aumentar a sua produção de arroba de bezerro desmamado. É o curso intensivo pecuária de cria, o curso intensivo pecuária lucrativa faz de cria, como aumentar a sua produção de arroba de bezerro desmamado por hectare ano. É um curso voltado para o produtor rural, com a linguagem simples, mas que qualquer pessoa ligada ao agronegócio pode fazer. É um curso também voltado para o técnico, para o vendedor, é um curso voltado principalmente para o produtor rural, mas também é voltado para todas as pessoas que estão ligadas ou que estão em contato com o produtor rural. Se você quiser fazer esse curso, o link do curso está bem aqui embaixo. É só você clicar no link do curso e se inscrever. Já começa imediatamente. É só você clicar no link e se inscrever, que o curso já começa automaticamente. Clique no link abaixo. Você tem sete dias para você desistir do curso. Se você não quiser, sete dias o dinheiro retorna para você. Faça um teste. Sete dias de graça. Se você não gostar, você derra o dinheiro. São cinco módulos. É um curso que você tem 180 dias para fazer esse curso. Curso com certificado. O material das aulas vem anexo. Então, você vai assistir a aula e tem um material em PDF da aula para você ler em casa e baixar no seu computador. Não perca tempo. O risco é todo meu. Você tem sete dias para fazer a inscrição. Se você não gostar, eu devolvo o dinheiro para você. É um curso 100% seguro, 100% online. E um curso bom e um curso barato. O link está aqui embaixo. Clique e tenha acesso imediato ao seu curso. Um abraço e até a próxima dica.